Se eu pudesse eu voltava no tempo Como seria bom, como seria bom, como seria bom Se eu pudesse eu voltava no tempo Como seria bom, como seria bom, como seria bom Se eu pudesse voltar, rever meus camarada Curti um som de quebrado, um lazer de rua esparrado Se eu pudesse dar um rolê de mobilete Nas ruas do Agreste, ah se eu pudesse Hoje eu saí pro rolê e me lembrei do passado Da rua da minha mãe, dos moleque lá de baixo Das antigas era massa, futebol no terrão Biloca, pique e pega, enfim tudo era bom Como seria bom, voltar naquele rolê Quatro mina, dois chegados, era um puro prazer Seria bom, perdido daqueles meses sem juízo Adrenalina e perigo, se eu pudesse era isso Se eu pudesse voltaria pra curtir no quarentão Eu e meus irmãos, os passinhos de ladrão Voltaria pra curtir no primavera Pra um lotado de malandro saindo da quebra Se eu pudesse eu voltava no tempo Como seria bom, como seria bom Se eu pudesse eu voltava no tempo Como seria bom, como seria bom, como seria bom Tipo rolê esparrado virar a madrugada Tipo de sexta pra sábado Se eu pudesse acender aquela velha fogueira Virar a noite inteira falando das antigueiras Se eu pudesse Voltaria a minha infância, meu tempo de criança Voltaria pros lazeres no quadradão da samamba Voltaria pra apertar a campainha do vizinho Vê ela nervosa e a gente saia sorrindo Se eu pudesse voltar, dá um abraço e um apertinho de mão Nos meus chegados, essas antigas que aqui já não estão Como seria bom, é diversão garantida Jogar um futebol no chão de terra batida Se eu pudesse, eu queria voltar Pra lembrar dos rolê de GT Da sinuca no bar, do guinaldo sorrindo Do Renato dançando, da dona Joana Vozinha sorrindo e me chamando Mas o tempo não volta e as lembranças são raras Só de pensar em vocês, meu coração estrala Eu vou ficar por aqui e relembrar o passado Mas se pudesse voltar, queria todos ao meu lado Se eu pudesse, eu voltava no tempo Como seria bom, como seria bom Se eu pudesse, eu voltava no tempo Como seria bom, como seria bom Se eu pudesse, eu voltava no tempo Como seria bom, como seria bom Se eu pudesse, eu voltava no tempo Como seria bom, como seria bom Como seria bom Eu vou ficar por aqui e lembranças são raras Obrigado.